A CIDADE NO BRASIL Ah, Daniel. Eu fiz um café reforçado pra você. Não precisava, pai. Eu já tomei no avião da Tenor. É, que isso? Que isso? Não é a mesma coisa, meu filho? Poxa, você precisa se cuidar. Daniel, você passou uma noite na prisão. Pode deixar, pai. Mas olha, valeu a força. Você realmente é um paizão, viu? Ah, Daniel, eu queria mesmo conseguir um jeito de fazer com que você descobrisse onde é que está essa moça da Bahia. Mas só você e como, né? Nem eu, pai. Mas eu só voltei porque tudo indica que a Paula tá realmente aqui no Rio. E eu não vou sossegar enquanto ele encontra a mulher que eu amo. Obrigada. É o Pacífico que interfonou dizendo que chegou uma encomenda pra você. Você comprou alguma coisa? Não. Entrega pra Camila Schneider. Pode deixar comigo? Obrigada. Bonito embrulho. Abre. Ué? Mas essa pulseira é aquela que... Lembra, mãe, que aquele cara pôs no meu braço? Leia o cartão. Camila, como eu tive a chance de lhe dizer, essa é a joia certa. Até breve, Fred. Pena que o mensageiro foi embora, senão você devolvia direto por ele. Devolver, mãe? Você não pretende aceitar isso, Camila. Você sabe do que esse rapaz tá te chamando? Quando manda uma joia pra sua casa tendo te visto uma única vez na vida? Eles acham que em saguão de hotel de Copacabana só tem vagabunda. Ué, mãe, mas se ele só estiver querendo, me dá pra você. Eu sei o que ele tá querendo. Vai devolver. E nem uma palavra sobre isso com seu pai. Ai, meu Deus, que vergonha. Só me faltava essa. Minha filha sendo tratada como um cocote. Vem cá. Não esqueceu de nada ontem à noite, não? Fiquei no baixo a noite toda te esperando, feito uma idiota. E que parada é essa de desligar o celular? É a parada de que não tá afim de conversar com ninguém, Tatiana. Não percebeu, não? Foi, Ivan. Onde é que você foi? Fui te ferrar a cabeça, não tava afim de baixo galho. Só isso só. Se você estiver saindo com alguma... Vaza, Tatiana! Vai embora, vai! Tô cheio de problema, você fica em cima de mim, qual é? E que problema é esse que você tá? Tô cheio. Tá em casa com a minha mãe, nessa porcaria desse hotel aí. Um playboyzinho cheio de marra veio querer me dar ordem, veio querer reclamar comigo na piscina. Um soco derrubado, infeliz, mas não. Fiquei quieto. Baixei a cabeça. Pianinho. Sim, senhor. Pra quê? Pra ganhar gorjeta? Você sabe quanto custa a diária nessa porcaria desse hotel aí, Tatiana? Chuta. Fala aí. Metade do que eu ganho o mês inteiro ralando nessa praia, Tatiana. Isso tá errado. Não tá certo. O que esses caras fizeram pra ter tanta grana? Tem porquê que eu não posso ter também. Por quê? Por quê? O material é quente, Cipriano. Olha aí. Super. Uau. Vai publicar ou não vai? Depende, Olavo, depende. Depende de quê? Existem mais cópias que o Oeste? Claro que não. Não quis nem me arriscar de mandar te entreguer aqui pessoalmente em mãos. Sem dúvida é um grande furo. Eu não sei. Olavo? Nos falamos outro dia. Muito obrigado. Vamos falar com o Daniel. Quero você presente. Daniel? Por quê? Tem alguma coisa a ver com... É, logo, Olavo. O que você tá fazendo com esse envelope na mão? Isso aqui é lixo. Sheila, o que você tá fazendo? Ora, todo papel da empresa passa pelo triturador. Nada vai direto pro lixo pra evitar que algo importante caia em mãos erradas. É a ordem de ser um tenor. Fazem isso no mundo inteiro. Até parece que você não sabe. Você quer vir logo? Agora a gente tem que preparar a sua defesa, Daniel. A única coisa que eu tenho certeza é que a Thelma tá mentindo que isso foi uma grande armação pra me comprometer. Mas por que motivo? Eu não faço ideia de quem pode ser o responsável por isso tudo.